Agora é só o vídeo, né, de celular, gravar tela, né, gravar um monte de coisa... Eu espero que você tenha curtido aquele vídeo lá antigo, lá, mas eu também espero que você esteja correndo atrás dos seus objetivos, claro, como sempre. A gente tá aqui pra criar um vídeo bem legal pra vocês, então não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like aqui pra fortalecer. E hoje, hoje, David, hoje, 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 a gente tá aqui pra quê? Porque saiu aquele filtro lá do Snap, né, da criancinha, né, e ao mesmo tempo que esse filtro estourou, também saiu aquele filtro de homem que vira mulher. E o negócio, tipo, fica muito real. Eu vi caras fazendo isso e, realmente, pareceu mulher, não parecia Photoshop, não parecia que era um filtro nem nada do tipo. Então, o que eu pensei? Eu pensei a primeira coisa, eu vou tirar uma foto minha pra ver como é que fica, tá, então eu vou ter que baixar o Snapchat. Depois, pra comprovar se fica real ou não, eu vou criar uma conta no Tinder, vou criar um perfil da... José foi atrás? Acho que é Mariana, Mariana. Mariana. Mariana é mais... Mariana. Então, eu vou criar um perfil chamado Mariana, com fotos minhas, só que usando o filtro feminino. A gente vai ver se os caras vão cair ou não, a gente vai conversar com essas pessoas e, no final, eu vou ter que contar a verdade e ver a reação deles, como é que vai ser. Então, assiste o vídeo até o final. Ele tá muito bom, eu vou baixar o Snap aqui e vou tirar algumas fotos pra gente ver como é que fica, né. Mariana Adubi. Mariana Adubi. Mariana, vai ser. Mariana é o nome da sós. Não, aí o engraçado que fui baixar o Snap, né, e já tem um aplicativo aqui, Face Warp. O cara tá com uma cara meio estranha, assim. Faz login ou cria uma conta? Se quiser fazer login mais rápido. Então vai. Porque eu deixo o meu editor, se não é mais o meu editor... Mentira, gente, ele edita. Ele só veio aqui porque ele vai... Eu posso falar? Pode. Porque ele tá fazendo um livro chamado O Livro Maldito. É assim mesmo, né? Exatamente. O Silvio Errasto também. Ainda não sabe onde eu moro. E quando que vai lançar o livro? Nessa semana entra na pré-venda e na semana que vem lança o Definitivo. Aí, ó. Foi? Foi, foi. Já tá começando. Aí, ó. Não coloca isso, pelo amor de Deus, tá querendo? Isso é uma câmera? É, uma câmera aqui, ó. Tá, vai lá. Ó, 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 ó. O Loco Filtro, é esse aí? Cadê o último? Esse aqui é Osbud. Não, que isso, velho. Parece um rococó. Como é que eu faço? Aperta e espera. Mano do céu, mano. E olha a minha boca como que ela tá. Agora realmente parece que eu passo batom. Todo mundo, todos vocês falam que eu passo batom. Passar batom, gente, é isso aqui, velho. Eu fiquei bonito, velho. Eu me pegaria muito fácil, velho. Vamos tirar várias fotos pra fazer o nosso perfil do Tinder. Agora chegou a hora da gente se produzir. Então a gente vai tirar fotos em vários lugares pra o negócio ficar muito real, né? Também não adianta ficar sentado aqui e tirar várias fotos. Não, tipo, é realmente eu vou fingir que eu sou uma mulher. Eu vou tirar fotos com pose de mulher. Com várias coisas que mulheres fazem. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. O cara já entrou no quarto da minha mãe aqui já. O que você tá procurando, né? É Charles isso aqui, velho? Dá pra usar assim já, ó. Deixa eu tirar ela assim, tipo, uma coisa bem clássica, bem Paris, né? Mãe, me desculpa, tá? Eu vou ter que usar aqui um pouco aqui, tá? Desculpa e eu vou ficar sexy. Olha só, olha aí. Dá até pra voar aqui, ó. Vai lá, mas agora eu tiro uma foto minha. Espera ficar azul. Saiu umas minas estranhas, velho. Vou tirar uma selfie. É mais original, né? Se tirar selfie, porque normalmente as minas tiram selfie, meu. Agora pra parecer bem sexy, gente, atender no telefone. Olha o biquíssimo. Fica com esse biquinho, pera aí. Já terminamos de produzir nossas fotos. Já eu criei uma conta no Tinder. Coloquei o nome de Mariana Dubo, do jeito que vocês estão olhando aqui. Já colocamos três fotos, tá? Coloquei pra mostrar os homens, distância máxima 80 quilômetros, de 18 a 30 anos. Deixa eu ver as fotos, se tá tudo certo. E uma sorrindo aí que tá mal. Já tá aqui uma, duas, três, quatro. Coloquei já a Universidade de Mackenzie, vamos editar uma bio, vou colocar uma bio aqui. A procura de novas amizades. Vem clichê, meu. Vem clichê, meu. Oi, oi. Vai chegar agora. Oi, abrinho. Futura. Oi, abrinho. É David. Tá chamando o meu editor de Carlos. O nome dele é David. Essa é minha mãe. E vamos começar a puxar pro lado direito. Puxar pro lado direito, puxar pro lado direito. Vamos ver se isso aqui vai fazer algum efeito. Vai indo, vai indo. Você liberou o Volta Atrás? Por quê? Parece que eles viram relevância aqui, hein? O like, vambora, vambora. Não pode parar não. Só vai, só. Já deu um match. Já? Já deu um. Eu nunca vi. Eu no meu perfil pessoal normal, eu, eu nunca vi isso. Tô indo pro lado aqui, super like. Vamos chamar atenção mesmo. Mas como assim já deu um match, velho? Já mandou mensagem pra mim, eu recebi. Sério? Mano, será que descobriu? Eu não sei, vamos ver a mensagem agora. Olá, boa noite. Eu já dei match com três pessoas já. Três pessoas em menos de um minuto. Meu, mas se eu fosse... Outro quatro, o Volta Atrás. Tá bom, mano. Tá bom, mano. É final do YouTube. Continuar deslizando, vambora. E vai, aqui o negócio vai tralhar. Esse grupo do caramba, velho. Silencia o grupo lá. Caramba, meu. Nossa, os caras chatos do caramba. Um ano, não tem que colocar dez anos, não, meu. Pera aí, vou mandar aqui, ó. Cala a boca, meu. Já manda aqui, já. Não, olha o cara. Eu não tô acreditando. Tô botando o pé. O cara mandou oi. Oi, David. Vem ver, você tá aqui do meu lado. Oi, lindo. Você já meteu um oi, lindo, velho. Oi, mano. Nossa, o negócio tá estourando. É um monte. É um monte, David. Eu tô botando fé nisso. Olá. Tudo ótimo. Bebê. Oi, chuchu. Vambora, não pode parar, não. Não pode parar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. E aí, nenê. Vambora, não pode parar, não, velho. Nossa, o Igor mandou. Não para, não para. Os caras na hora, na hora, velho. Na hora eu sei o que tá acontecendo aqui. Vambora, vamos continuar. E metralha aqui, ó. Metralha. Isso, gente, que eu não tô há dois minutos fazendo isso. Tá mesmo. Acabou. Acabou. Acabou as curtidas. Mas eu vou assinar. Dá um cartão de crédito aí. Doze reais, daí. Vai dar ideia do cartão aí, vai. Vou assinar um mês só para nós brincar aqui no negócio. Pagamento concluído, vamos brincar agora. Voltou a dar like. Vamos parar, não. Vamos parar, não. Você tem like infinito agora, velho. Agora like infinito. Vamos ver quantos eu consigo. Gente, são mais de 40 matches. Agora o Deji aqui virou uma máquina aqui. Pai, muito obrigado pelo cartão. Vai ser muito necessário, viu? Ó, mais um match. Mais um, mais um para. Olha, olha. Mano, você vai comigo, Jesus. Eu sou a mulher mais bonita do Tinder agora. Se tivesse a aba em alta no Tinder, eu acho que seria eu, viu? Já deu mais um match aí que saiu. Nossa senhora. Come lanche de novo. Norma de novo. Rua de penheiros, 1277. Como de que você está fazendo, pai? Eu estou gravando o vídeo. Hã? Você está fazendo propaganda. Eu sou junto de vídeo. Junto de vídeo, tá. Rua dos penheiros, 1277. Se você quiser comer comida árabe, boa, boa. Você vai lá, vai ver meu pai. Vai conhecer meu pai, ó. Meu pai, ó, ó, ó. Fazem mais de 5 minutos que eu estou aqui. Deu 120 matches. Ó, eu não paro, ó. É uma lista, ó. Eu juro que foram 5 minutos. Então agora vamos começar a ver as mensagens, né? Vamos ver. Deu para ver que funcionou. Primeira coisa, funcionou. O filtro do Snap é tão real que o negócio funciona. Os caras nem percebem. Agora vamos ver as mensagens. Olá, futuro advogado. Tudo bem? Oi, meu bem. Tem algum processo para eu lidar? Tinha um cara mandando inglês aqui. Leia isso em inglês. É, olá, você é uma moça muito amável. Oi, prazer. Que isso, meu. Agora eu entendo. Agora eu entendo porque é tão difícil. Alguma amiga dá uma curtida em você no Tinder. Oi, prazer. Achei o seu perfil interessante. Portanto. Portanto, gostaria de conversar com todo respeito contigo. Os caras estão com medo das minhas. Não precisa ter respeito, não. Eu gosto de violência. Gente, violência entre aspas, tá? Eu gosto de agressividade. Eu gosto de agraficidade. Boas noites. Bons dias. Estou no Japão. O cara do exército mandou uma reação. Curtiu minha foto. Curtiu, gostou, gostou. Gostou, bebê. Questionável. Como assim? O cara mandou um questionável. Como assim? Questionável. Que isso, meu? Que preconceito é esse? De qual mundo você saiu? Você é muito linda. De qual mundo a gente saiu, desde? De Plutão. Queria te ver. Isso ali não cai, velho. Queria te ver. Gente, eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Eu acho que eu dei tanto like, eu juro. Tava mais de 120, 130. Ia bater mais de mil. O que aconteceu? Minha conta simplesmente congelou. Perdi 20 reais. Congelou, congelou. Eu mandava mensagem e não recebia a mensagem. É triste, é triste. Tinha mais de 100, gente. Mas enfim. A gente criou outro fake. Já tem mais de 100 likes aqui. Mas eu não vou botar mais 20 conto não, tá? Me desculpa, mas não dá não. E ó, meu pai aqui tá bravo já. Mas vamos começar a conversar com o pessoal. Já é outra conta. Já teve mais likes ainda. Já teve o Victor que mandou aqui, ó. KKKKK. Acabou fazer a mesma coisa e ver se tem mina que cai. Que gênio. Curtiu? Funciona. Já peguei três. Boa noite, Bruna. Boa noite, querido. Boa noite, Bruno. Você vem sempre aqui? Ah, é. Fala isso também, que trocou o nome. É, eu troquei o nome. Agora não é mais Mariana, né? Agora é Bruna. Perguntei se ele vem sempre aqui já. O cara tá indo nem fudendo. Aqui aonde? No Tinder, meu amor. Eu venho sempre aqui no Tinder? Ah, ele já quer me ver já. Não, calma, né? Vai que você é um sequestrador. Não, não brinca com coisa séria, meu. Ele falou brincando, calma. O cara no primeiro dia que encontrava. Eu sou bonita, mas não otária. Opa, o Victor mandou aqui. Opa, me beija. Por isso que você recebe denúncia. O cara já mandou me beija. E aí, tudo bem? O negócio anda bem aqui, anda bem. Vamos recomeçar. Ah, ele quer recomeçar. Claro, vamos recomeçar. Mas você acha que eu sou muito maquiada? Ele falou, não, nem sempre vem aqui então. Eu não gosto muito de Tinder. Os homens me assediam. David. Vou mandar um quero. Mas você nunca me viu. Tem maquiagem? É, eu vou mandar uma foto real pra ele. Vai que você não gosta. Já, já tá o gancho, né? De onde você é? Interlagos. Nossa, muito longe. Você tem carro? Nossa, isso aqui tá virando... Isso aqui, gente. Aqui tá ficando tenso, sim. Por que a pergunta? Olha o que ele perguntou. Gente, eu acho que isso não é bom colocar no vídeo, não. Esse canal é um canal pra família, velho. Family Friend. É o que importa pra ele, tá ligado? É. Só tem que ter isso, senão... Ah, então ajuda. Ele tem carro. Eu maquio muito. E se eu mostrar uma foto minha sem maquiagem, será que você vai gostar? É assim, já usei Tinder, mas eu não tenho o costume de usar Tinder. Eu não sabia... É, todo mundo fala isso, né? Isso é uma coisa incrível, né? Todo mundo tem Tinder, mas ninguém usa Tinder, né? A gente vai adicionar a foto no perfil. Aí eu vou falar. Tá lá na última foto do meu perfil. Dá uma olhada lá. Não sei se homem é necessitado. Eu não sei qual que é. Vocês acham que não tá tão real assim? Comenta aqui embaixo se você acha que tá real. Aí ele falou, ele tem que ver. Ó, o cara quer ver, ó. Eu sem maquiagem. Posso colocar uma foto no meu perfil? E aí você volta aqui e me fala. Cara, eu nunca mais me tinha respondido. Não, esse aqui na moral. Nem bota esse cara, que você quer um tarado, irmão. Pelo amor de Deus, meu. Será que o cara realmente acha que isso aqui vai fazer algum efeito? Não é possível. Se ele faz isso, é porque alguma vez já deu certo. Deve ser tipo uma em um milhão. O cara mandou ok. Vou colocar uma foto minha lá no perfil, na última foto. Vamos ver qual que vai ser o resto do cara. Eu acho que ele vai sumir daqui. Vou sair, mas não te conheço direito. Tem que fazer charme, né? Tenho medo. Eu pergunto se eu sou muito maquiada, mais ou menos. Posso te mostrar uma foto natural? Vamos ver a reação. Essa é a foto. Tá fazendo o meu pilote. Carregou. Com sucesso. Pronto, amor. Pronto, amor. Vamos ver a reação dos caras. Ah, mas antes. Posso te mostrar uma foto natural? Tá no meu perfil. O cara tá... Nossa, eu tô me... Tá com agonia. Resposta. O cara sumiu. Deu o match. O cara sumiu. Ele desfez o match. Sumiu, já sumiu. Olha o outro. O outro já não respondeu mais. Olha a minha última foto. Você gosta? Surpresa. Sumiu o outro. Esse cara cai fora. Começa a sair. Os caras acreditaram no filtro do Snapchat. O negócio é real. Olha a minha última foto. O cara que soube que era mentira, né? O que você percebeu. Esses dois que já deu um match em você, provavelmente já denunciou. Já denunciou. Então é melhor eu tomar cuidado com essa conta. Oi, amor. O cara parou de... Ele se parou de responder. Mateuzinho. É, Mateuzinho. Mateuzinho, ó. Tá no estilo aqui, ó. Tá com Juliette, Tana Adidas, Oakley. Me responde. Ele parou de responder. Você gostou? Por favor. Eu não tenho pai. Bom, o Thiago parou de responder agora. Já era. Esse aqui, pelo menos, ele teve dó de mim, né? Ele não tirou o match. Diferente dos outros caras. E é isso aí, galera. Eu realmente espero do fundo do meu coração que você esteja curtindo esse vídeo. Lembrando que depois do dia 31 é vídeo todos os dias aqui no canal. Até o tempo de voltar pra casa dele, né? E começar a trabalhar agora, né? Porque agora tá de férias. Ele resolveu ficar de férias. E é isso aí, galera. Espero que você tenha curtido. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Provavelmente depois de amanhã. Tchau. Tchau.